Galo, Galo Atlético e Ponte Preta neste domingo 11 horas da manhã no Independência Casares cobra falta e Fred desvia O Galo abre o placar nesta linda jogada Lançamento de Casares para Marcos Rocha Ele cruza e Robinho faz No segundo tempo, Aranha espalma o belo chute de Casares Em cobrança de escanteio, Robinho pega a sobra A Ponte Preta empata com Luca Luca faz mais um para o time de Campinas Marcos Rocha bate cruzado O Galo vai para cima Rafael Moura escora e Maicon Suel tenta neste lance Em cobrança de escanteio, Rafael Moura empata a partida Final 2x2